Olha só, o Fantástico anunciou ontem as fotos de pôr do sol mais bonitas do Brasil. Entre mais de 30 mil fotos enviadas, 100 estavam concorrendo na final. E 5 foram premiadas, duas delas aqui da Paraíba. Nossos repórteres voltaram a esses lugares para mostrar esses dois cartões postais do Estado. Primeiro então, a foto que ficou em quinto lugar, o famoso pôr do sol da praia de Jacaré em Cabedelo. Combinação de sol, rio, mata e música. O fim do dia tem um cenário perfeito. Para alguns turistas, são esses elementos que fazem do pôr do sol do Jacaré em Cabedelo um dos mais bonitos do país. Esse é o mais bonito que eu já vi até hoje. Por quê? Ele tem toda uma emoção, toda essa cena, o bolero de Ravel, a imagem, o pôr do sol é maravilhoso. Com certeza não deixa de ser um dos mais bonitos do Brasil, se não for o mais bonito. A maravilha da natureza, um presente, dádiva de Deus. Adicione agora romantismo. Foi o que fez o fotógrafo Mano de Carvalho. Ele é o autor da imagem que colocou esse pôr do sol na disputa do Fantástico. Poesia, né, cara? Sol, nada como contemplar, né? Você vê que todo mundo vai aqui contemplar, você não vê ninguém de costas. Mano nem lembra quantas fotos tirou nesse cenário nos 26 anos de carreira. Mas tem certeza, para qualquer lugar que se olha aqui, quando o sol começa a se despedir, uma bela imagem nasce. Na praia do Jacaré, o pôr do sol tem trilha sonora, o bolero de Ravel, tocado há 13 anos, sempre no mesmo horário, pelo Jurandir do Sax. Jurandir acredita que só aqui a despedida do sol é pura contemplação. Eu acredito que o nosso pôr do sol não só é o mais belo do Brasil, o mais bonito, como ele tem um diferencial que nenhum outro tem. Nós temos um momento onde a junção da música com o rio, com o sol, ela provoca nas pessoas um sentimento que, onde não existem palavras que possam descritir. É preciso sentir. Câmeras fotográficas eternizam a cena. Viver esse instante torna a emoção inesquecível. A música dá uma emoção na queda do sol. Jacoremas fica a 387 quilômetros de uma pessoa. É uma cidade com mais de 15 mil habitantes e que tem o privilégio de conviver às margens do açude Estêvão Marim, que é o maior do estado e mais conhecido como o Complexo Coremas Mãe d'Água. E vamos voltar para a Paraíba para conhecer a vice-campeã, Coremas. Um oásis numa região castigada pela seca. O maior açude da Paraíba e um dos maiores do país foi construído entre as décadas de 30 e 40 do século passado. Coremas já recebeu a visita de quatro presidentes, entre pessoas importantes. Teve também o Luiz Gonzaga, o forrozeiro, né? Até Juscelino, quando vê, ele teve que... o presidente Bolsonaro, ele teve que fazer um pouquinho do forró, um arrastapé. Hoje, mesmo com cerca de 30% da capacidade, segundo a prefeitura de Coremas, ainda é alívio para milhares de pessoas. E há alguns dias se tornou um dos principais pontos turísticos da região. Foi se aventurando nessas bandas que Levi registrou a foto que ficou famosa e deu a Coremas o título de segundo pôr do sol mais bonito do país, na eleição feita pelo Fantástico. Estava sempre passando nos arredores do açude procurando um melhor ângulo para fazer a foto. E teve um momento em que eu fui agraciado em pegar um maravilhoso pôr do sol e aí foi isso, a alegria. A gente está muito feliz por ser contemplado com esse pôr do sol tão bonito diariamente. E é muito importante para a gente ser contemplado com essa beleza natural. O destaque que Coremas recebeu foi espetacular, né? A partir de agora, novos horizontes das cidades vão ser tomados, assim, com relação a turismo, a economia, a população está feliz, está satisfeita. E a gente conseguiu uma janela maravilhosa, que é a televisão brasileira, para mostrar essa beleza para todo o país, né? O restaurante que fica a poucos metros do açude e foi batizado de pôr do sol, já tem até um prato especial para comer apreciando a vista. É um dos pratos mais saídos. Convido a todos, a todos os turistas que vêm a Coremas conhecer a nossa terra. A cidade está de braços abertos para receber e o incentivo que nós vamos ter a esses turistas que, por acaso, vier conhecer o pôr do sol mais bonito do Brasil ou talvez do Nordeste. Cinco da tarde começam os preparativos para o momento tão esperado. E cada detalhe colabora na criação de um cenário perfeito. Agora é só esperar a natureza fazer a parte dela. São poucos minutos. Inesquecíveis. Para nós aqui de Coremas é um orgulho, uma honra muito grande ter um espetáculo desse aqui no interior, desse sofrido com tanta seca. E a gente tem a honra de presenciar um momento belíssimo como esse, que foi hoje aqui, que graças a Deus a nossa cidade tem a oportunidade de ver todos os dias. E isso é uma oportunidade também para que as pessoas de outras cidades, de outros estados, até de outros países, possam também visitar e aproveitar e ver essa belíssima imagem que nós acabamos de ver aqui hoje. O primeiro lugar ficou com a cidade do interior de São Paulo, chamada Presidente Epitácio Pessoa. Não é na Paraíba, mas é o nome de um paraibano. Não é na Paraíba, mas é o nome de um paraibano.